Como é que é? Curva e Habana, que é o que vai acontecer agora a estas sardinhas. Curva e Habana, bora. Música. Quem curta a grena, chega pra frente. E quem não dá fave, pode ir embora. Isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar. Vai dar bom. Isso aqui vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Isso aqui não complica. Dança só não explica. Rapariga, mostra aqui essa diva. Essa pista não tem canta com charme, teu corpo mostra trabalho. Faz de conta com o toque e treino do teu ginásio. Então curva e Habana, curva e Habana, curva e Habana, curva e Habana. Curva e Habana, curva e Habana, curva e Habana, curva e Habana, curva e Habana. Curva e Habana, 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 curva e Habana. Isso aqui vai dar bom. Música Toma Estraga, estraga Então curva e abaná 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 Isso aqui vai dar bom Vai dar bom É dessa puta, tu cai Isso aqui vai dar bom Vai dar bom Isso aqui Chega pra frente Chega pra frente Quem curta a drenas Chega pra frente E quem não dá pra O que é pura Souzaço Perível